Não, não te conheço não Não te conheço, não te conheço não Como é que o papo bota a boca de leão? Não te conheço, não te conheço não Soldado mole não nasceu pra capitão Não, 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 não te conheço não Estou ligado numa outra, meu irmão Vou encontrar Luísa, você precisa compreender Saia do meu caminho, pois eu não quero me aborrecer Trate da sua vida e vê se esquece de quem eu sou Amigo é quem avisa, não ande por onde eu vou Não, 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 não te conheço não Não quero o foco que eu não dou na tua mão Não, 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 não te conheço não Não vem com o grilo, não estrague a curtição Não, 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 não te conheço não Você tá mesmo é procurando confusão Não te conheço, não te conheço não Como é que o papo bota a boca de leão? Não te conheço, não te conheço não Não, 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 não te conheço não Estou ligado numa outra, meu irmão Vou encontrar o risa Você precisa compreender Saia do meu caminho Pois eu não quero me aborrecer Trate da sua vida Vem se esquece de quem eu sou Amigo é quem me avisa Não ande por onde eu vou Não, 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 não Não te conheço, não Não quero foco que eu não vou na tua mão Não, não, não Não te conheço, não Não vem com grilo, não estraga a condição Não, não, não Não te conheço, não Você também vem pumburando confusão Não te conheço, não te conheço Como é que o fato bota a banca de leão Não te conheço, não te conheço Soldado mole não nasceu pra capitão Não, não, não Não te conheço, não Estou ligado numa outra, meu irmão Não te conheço, não Não te conheço, não Não, não Não te conheço, não Não quero foco que eu não Soldado mole não nasceu pra capitão